Estranho loucos! Alí! Oh, meu! Mãe? Mãe! Ai, Lúcia! Não, eu não consigo esperar! Porra! Rápido! Pensa! Estás a escorregar! Miles! Miles! Está tudo bem? Está tudo bem? Sim! 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 Tu... Tu estás bem? Estou bem, mãe. Estou bem. Estás mesmo bem? Sim! Vou ficar bem! Vou ficar bem! Eu vou ficar bem! Ok, ouve. Eu... Eu tenho de encontrar o pai, está bem? Não! Miles, não! Miles, não! O pai está ali, Aldous. Vou encontrá-lo. Miles! O pai está vivo. Tenho uma certeza. O pai está vivo. Ele estava ali! Mas que raio... Não! 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 Não há problema! сп Experimental! Isso daí é do aval forá! Aqui está se vinha. Não há problema! Não há problema! Não há problema! Não há problema! Chega! Chega só! Tenho de contornar estes tipos. Ok. Ok. O pai estava ali. Tenho de o ajudar. Agora! Estou a ir, pai. Estou a ir, pai. Estou a ir, pai. Estou a ir, pai. Não! Não! Fala! Não! Fala! Temos de ir embora. Já. Pai! 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 Pai, não! Acorda, pai. Acorda. Acorda. Acorda, pai. Acorda, não! Acorda, pai. Acorda, vai ocup母ar. Acorda, eu não vou Miac. Acorda. Acorda. Se encounters um furo. As minhas condolências. Eu conheço-te? Eu sou o Peter Parker. Estava na câmara quando... Olha, eu sei que não me conheces, mas só queria dizer que... Eu sei o que estás a passar. Eu... Era o que tu ias dizer, certo? Ou fica mais fácil com o tempo? Ou não te preocupes. Faz... Faz parte do plano de Deus. Desculpa. Eu só queria... Só queria ajudar. Eu sei. Desculpa a atitude dele. Não sei o que lhe hei de fazer. Eu sei. 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 Desculpada. O que foi? Já começaste a procurar o Martin Lee? Não. Já te disse que não posso iniciar uma caça ao homem baseada num palpite do Spider-Man. Eu estou a dizer-te! Foi ele! Traz-me provas concretas. E depois falamos. Provas concretas. Certo. Estou. Sou eu. Olá. Então, o que é que achas? Acho que fiz porcaria. E aquele miúdo perdeu o pai. Eu reconheço-te demasiado bem para te dizer para não te culpares. E a polícia? Já tem alguma pista sobre o Lee? Nem sequer estão à procura dele. Nem a Yuri acredita em mim. Então temos de ser nós a encontrá-lo. Tenho andado a investigar. Vai a esta morada. O Martin Lee tornou-se o principal acionista deste centro de reciclagem no ano passado. Achas que está lá escondido? Talvez. Sabemos que não está no Fist. Mesmo que não esteja no centro de reciclagem, pode ser que encontre os indícios do paradeiro dele. Sim. Bom trabalho, MJ. Depois conto-te o que encontrei. Ah, mais uma coisa. Falei com um detetive sobre os demónios que prenderam. Todos dizem que o Martin Lee tem o poder de, e passo a citar, corromper pessoas. Corromper? Como assim? Dizem que é uma espécie de controlo da mente, que traz ao de cima as tuas partes negativas. Faz-te fazer coisas que não farias normalmente. Ah, parece-me um pouco rebuscado. Isso dito por um tipo que consegue trepar paredes. Descubra a citar! iu-me um aqui. Solicita-se imediatamente unidades adicionais para deter um veículo. Coloca-o com cuidado, fica perto de Douglas. Saizuki! Há uma bomba no camião. Tenho de o afastar dos civis. Há uma bomba no camião. Tenho de a desativar. Parecia aquele filme da bomba no autocarro. Qual era o nome? Rapidez? Super rápido? Não, não era isso. O fim se diz ao last. Tenho de ter mais cuidado com o meu querido público. Fez desculpa! Atualizar de homens do fisco com chumaços suspeitos. Ah... armas! Estou a falar de armas, obviamente. Não posso fazer uma rusga por causa dos chumaços. É só um palpite. Mas é capaz de haver um distúrbio público em breve. Estão todos a fazer com armas. A polícia, os Spider-Man, a magia... ...caro, caro... ...serra-te-lo... ...que ter saído, vai ser mais fácil. Todos sabem quem é o King-Penro... Todos sabem quem é o King-Penro... ...como o King-Penro e o King-Penro. Então, porquê é que eu queria ter a decisão de ver-me-lares ao lado de uma mantida mais de caridade? Respeito-nos mais do corpo. Se não se separar, não dá-lhe a respeito dos motos mais... Calomente! Calomente! É uma armadilha! Cheio de espurro. E aí, o que é isso? Spider-Man! Mostra a gente que é conosco! Sabemos que o isto! Que queria a ti! Faça! Atenção, granada! Acaba com o meu! O que é que não morre? Mais homens? Ok! Forme uma fila! Prometo que prendo toda a gente! Vais ter um mau! Comenta-me eles! Comenta-me eles! Comenta-me eles! Comenta-me eles! Comenta-me eles! Que porquê que não morre? É triste ver uma multidão a correr na minha direção e assumir logo que ela me quer matar! Mas quer sempre! Mas quer sempre! Spider-Man, todos os trabalhadores deste estaleiro declararam ao Fisco que ganharam uma fortuna em Atlantic City. É uma forma rápida e desonesta de lavar dinheiro. Pode ser aqui que o Fisco guarda o dinheiro. Se puderes confiar isto, vamos apertar com eles. Estou a tentar obter o mandato. Já estou a tratar disso! Vou ensinar-te a ter respeito! O Fisco guarda! O Fisco guarda a gente! Mins. O que é isso? Eu parto destes tipos! Não há mais de onde é essa conta! Feito uma prenda para ti! Comentem! Nós conseguimos! Vou partir! Ficado na cama! Vá lá, malta! Vamos acabar com isso! Mais homens! Encontre alguém que goste tanto de ti como os homens do Willy gostam de levar chutes na cara e será feliz! Música Estão todos a subestimar-nos! A polícia, o Spider-Man, a mágia... E vão pagar caro por isso! De certo modo, quando o Chef sair, vai ser mais fácil! Todos sabem quem é o Kingpin! Todos sabem que o devem temer! Confie em mim! Sempre souberam! Ah, sim? Então, porquê aqui havia danos cidadãos que sempre falaram ao lado dele nas cidadãs em casa? Não sei o que faz por causa disso! Vais ver se ele salvar ou andar a laver-lhe as portas mais... Aqui entre nós, a primeira vez que o Chef tem no cuidado. Atenção! Que contraio! Deu um ar-lhe-fecho! Atenção! Aqui está a porta! Perse esta porta! Não te atrevas a atirar mesmo! Cabeça! O que é isso? 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 Mais homens? Ok, forme uma fila! Prometo que prendo toda a gente! Vem cá abaixo e luta com um homem! Vem cá abaixo e luta com um homem! E aí Vem cá? Cabeça! Amém. 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 Subestimar-nos, a polícia, o Spiderman, a magia E vão pagar caro por isso Certo modo, quando o chefe sair, vai ser mais fácil Todos sabem que eu, enfim, todos sabem que o devem ter Confio em mim, sempre souberam Ah, sim? Então, por que é que havia tantos cidadãos que tentaram de falar do lado dele nas fundações de caridade? Respeitam-no mais por causa disso, vais ver, e se ele se sapar, vai dar uma coisa mesmo Aqui entre nós, a primeira vez que vi o chefe, pensei O sabes? O quê? Ele estava em baixo de forma? Muitos pensam nisso A maioria está morta Como é aquele que se tornou tão putinoso? Treinou com ele Uma questão de paz sem força Nunca vi ninguém no sumo fazer algumas das coisas que o chefe faz Bem, não foi só treinar coisas Mas fazer muitas perguntas é mau para a tua saúde, ok? brethren, estamos em nhatres para a sua saúde, ok? buildingっぱs minhão A mão para nem bem WHO disseram não foi perigna quem for Kerry O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é?